As pessoas colocaram isso na minha cabeça, tipo, cabelo bom é cabelo liso, o seu cabelo é crespo, o seu cabelo é ruim, ponto, entendeu? E se eu levar isso, levar essa representatividade para a sala de aula, isso vai ser muito enganecedor, não só para mim, mas para eles também. Que incrível, né? Essa é a Érica Milena da Silva, ela mora em Poá, na Grande São Paulo, e dá aulas na periferia da cidade. Assim como muitas mulheres, ela aproveitou o período de isolamento social para começar a transição capilar. Oi, eu sou Ira Romão e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Transição capilar é o termo usado quando alguém deixa de utilizar químicas para alisar o cabelo e assume a forma natural dos fios. Esse processo pode ser difícil no começo. A Érica, por exemplo, tem 25 anos e passou 12 deles mantendo o cabelo alisado com a ajuda de progressivas e outras formas de alisamento. Com a pandemia, os salões ficaram fechados e ela teve mais tempo para buscar técnicas e cuidados para passar pelo momento de mudança. Claro que nesse processo de transição, eu tive que ouvir coisas de pessoas que eu nunca imaginei ouvir. De rir da minha cara porque eu estava em processo de transição, de virar para mim e fazer Nossa, você vai voltar a ter aquele cabelo duro? E rir da minha cara como se estivesse rindo de uma piada extremamente engraçada, sabe? E isso me doeu muito, me doeu muito, mas eu me continuei firme e a quarentena foi primordial. A Érica se manteve tão firme que quando os salões reabriram com a flexibilização da quarentena, ela não foi lá fazer a progressiva de costume, mas sim um Big Chop, que é o corte de todo o comprimento do cabelo com química. Não tenho dúvida de que a Érica está arrasando de cabelo novo por aí e inspirando muitos alunos lá em Poá. Se você quer conhecer mais histórias de mulheres que fizeram a transição capilar na pandemia, é só acessar o site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Tem uma matéria sobre o assunto por lá. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Bruna Nascimento, a produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, lave sempre suas mãos. E se for sair de casa, não esquece a máscara, tá? Até mais!